Oi gente, vou tentar, dá pra jandai, tá bom? Ela gosta muito de pera, mas tem que ver que ela não quer pegar, viu? É trabalho pra vir pegar este pedacinho. Vou tentar, tá certo gente? Vê aí, é pra todos vocês curtir, se divertir, tá bom? Vem cá, toma pera, olha, pera, olha gente, pegou, tá vendo? Espero que vocês gostem, olha, veja a brincadeira dela, ó, tá vendo só? Segurou e não soltou, tá vendo? Vê que ela solta, viu? Ela não quer saber não, olha, ela gosta muito de pera, viu? Vocês estão vendo ela aí comendo também? Eu sempre dou frutas pra ela também, viu gente? Ela come fruta que eu dou, né? Aí tá esse vídeo aí pra vocês verem, né? Compartilhar, divulgar, se inscreva aí no canal, né? E eu agradeço muito a vocês, né gente? E se inscrever, né? Divulga aí pras pessoas, tá bom? Fico feliz em ver esse vídeo, né? Desinscrito aumentar, a visualização também, tá certo? E muito obrigada a todos vocês, tá bom? Vocês estão vendo aí, ela gosta muito de pera com ela mesmo, viu? Pera com ela. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau pra todos vocês. Tchau.